Música Há quem diga que o amor é difícil de encontrar Há quem diga que ele não existe mais Há quem diga que viver seja amar não tem razão Há quem diga que a esperança já se for Nós somos jovens de valor Mensageiros do Senhor Pra trazer a este mundo a solução Mostra Jesus ao pecador E dizer que ele é o Senhor Hoje é tempo de falar do amor de Deus Música Há quem diga que o amor é difícil de encontrar Há quem diga que ele não existe mais Há quem diga que viver seja amar não tem razão Há quem diga que a esperança já se for Nós somos jovens de valor Mensageiros do Senhor Pra trazer a este mundo a solução Mostra Jesus ao pecador E dizer que ele é o Senhor Hoje é tempo de falar do amor Amor de Deus Nós somos jovens de valor Mensageiros do Senhor Pra trazer a este mundo a solução Mostra Jesus ao pecador Hoje é tempo de falar do amor Hoje é tempo de falar do amor Hoje é tempo de falar do amor Hoje é tempo de falar do amor